Olá! No final da madrugada e primeiras horas da manhã do último sábado, a Polícia Militar recebeu informação sobre dois homens armados na porta de uma boate no bairro do Bom Retiro. Uma viatura do setor Patamo foi deslocada para o local e quando perceberam a aproximação da PM, os homens entraram no carro e iniciaram uma fuga em direção ao bairro de São Pedro, até que na rua José do Patrocínio, que liga a Granja Primora ao Perpétuo, eles perderam o controle do carro, saiu nesse trecho de curva e bateram em um veículo armado. Apesar da colisão, o carro, um celta de cor vermelha, continuou funcionando. Os PMs chegaram a parar a viatura, deram ordem de parada para que os homens descessem do carro, mas eles continuaram acelerando e fugiram em direção à entrada do bairro do Perpétuo. Esse carro foi abandonado ali na rua Luiz Nove Júnior, próximo ao acesso de uma servidão para onde os homens correram. Segundo a polícia, um deles saiu realmente portando um revólver. Duas mulheres estavam no carro, elas continuaram no veículo abordadas pela PM e alegaram desconhecer esses dois homens que, ao que tudo indica, são moradores do Perpétuo. Elas alegam que foram em um baile, lá no Bom Retiro, que aceitaram a carona de volta para casa. Esse carro aí foi licenciado pela última vez em 2017. Está no nome de um homem, mas existe a comunicação de venda. O carro foi rebocado para a delegacia e apreendido. A polícia continua procurando. Olha, são homens armados na porta de boate e não se sabe fazendo o que. E nessa fuga, eles bateriam um carro parado, mas poderiam ter atingido alguém. Cinco e pouco da manhã do sábado, né, ficaram a madrugada lá na bagunça e quando saíram se envolveram em confusão.